Quase 600 vagas de empregos temporários devem ser abertas em todo o país. Uma esperança para mais de 12 milhões de desempregados. Fim de ano chegando e com ele, claro, a expectativa de retornar ao mercado de trabalho com as vagas temporárias. O Danilo começou a trabalhar ontem em uma loja de departamento em Osasco, na Grande São Paulo, depois de dois meses desempregado. Dá o meu melhor trabalhar o bastante para ser reconhecido, né? Mais para frente, quem sabe ser efetivado. Conquistar uma vaga temporária de trabalho significa não apenas garantir um salário por alguns meses. É sinônimo também de uma boa oportunidade para se conseguir o tão sonhado emprego fixo. Uma alternativa que vem crescendo ano após ano. De acordo com a Associação Brasileira de Trabalho Temporário, esse tipo de contrato tirou quase 1 milhão e 300 mil pessoas do desemprego. Os números são de 2018 e representam um crescimento de 23% em relação a 2017. A Gessoane é uma dessas pessoas que, no ano passado, conseguiu ser efetivada após ocupar uma vaga temporária. É minha dedicação, meu empenho também com a empresa fez toda a diferença. A gente sempre acaba contratando até 12 pessoas a mais entre caixa, atendente. Se eles sobressair, saírem bem, vai ser efetivado com toda certeza. E se você está de olho em uma dessas vagas, a consultora de recursos humanos tem ainda outras dicas. O recrutador, nessa época, não está buscando muito conhecimento do profissional. Ele está buscando atitude. Então, é nesse momento que o profissional precisa se mostrar engajado, com vontade, participar, não ter medo de se expor. Porque é isso que vai fazer a diferença numa contratação. Então, é isso que vai fazer a diferença.